Eu apresentei para os meus amigos lá da Gazeta, o Michel, e eles falaram Você tá namorando com o cara da Trivado? Nossa, é verdade, cara! Então, começando mais um Pedreira Mark Ruhler! Jesus! Aê, e vamos falar hoje sobre Videocame! Quem não sabe, a gente é meio nerd! Meio nerd! Só um pouquinho! Eu não jogo videogame hoje em dia, mais do que 10 horas seguidas É, porque faz mal, né? É! E a gente resolveu falar sobre as trilhas sonoras de rock nos games! Cara, a gente tinha feito uma lista, acho que tinha 6 jogos De repente, a gente começou a lembrar alguns aí Tem esse também, tem aquele... Putz, cara, deve ter muito mais E daí, tipo, músicas em cada jogo, você começa Ah, mas tem essa naquele jogo! E essa, e essa, e essa, e essa! Tem jogos que você faz lista! Caraca, velho! Aliás, alguém precisou fazer playlist no Spotify? Boa! Só de games de rock, velho! Só com músicas de rock em games! Exato! E a gente vai começar aqui com uma menção honrosa Que é o Rock Band e o Peter Hill Uma menção dupla, né? Isso! É, a gente não vai falar muito detalhes sobre eles porque, putz, é muita coisa e fora que a gente tem vontade de fazer uma coisa só sobre eles! Exato! A gente tá com uma ideia de jogar e falar com vocês! Legal! A gente vai começar com dois jogos que tem que ter trilha sonora de rock! Lógico! Por causa do nome do jogo! O jogo do Motorhead! Que é um joguinho aí dos anos 90 de side-scrolling e que você é o leme! Não precisa ser melhor, né? Aí o outro jogo é um do Kiss Psycho Circus Que é, afinal de contas, o nome do jogo é o nome, inclusive, de um álbum do Kiss Épico! Demais! Teve história em quadrinhos! Nossa, o quadrinho é muito bom! Putz, é demais! Não há história do McFarney! E nesse gênero, lembrando agora que não tá na lista, o Vagia de Sevenfold lançou ano passado um game com o nome dele! Sim! E o Iron também lançou o jogo do... que você é o Edge! Que você vai sugando almas e coisa e tal! E também tem trilha sonora do Iron. É! É! Não ia ser do Just Beard! Na sequência aqui da nossa lista, nós temos um jogo que é um clássico de corrida! Não é só um jogo, né? Não! É uma série! É uma série! Que é o Need for Speed! Cara, jogos de corrida tradicionais e tal, muito legais! E já tinha uma lista de músicas, assim, de peso! É! Só pra dar uma dicasinha! Tem Rob Zombie! Tem Crystal Methad! Prodigy! Exato! Tem Chemical Brothers! Que é bem! Eletrox! Se vocês não conhecem Chemical Brothers, vai atrás! Ouve a música Block Rock and Beats! É porra pra caralho, velho! Mas a coisa tem pra Prodigy também! Prodigy é Prodigy! Que não são rock, né? Mas... Foda-se! É! São bons pra caralho e entram no rock! É! É bom e tira rock! Exato! E, por exemplo, é a primeira vez que eu ouvi Snoop Dogg no Underground... Eu acho que é no Underground ou... Ou é no Underground ou é no Underground 2? É! Isso! Que tem uma versão do The Doors, Riders on the Storm, uma versão do Snoop Dogg! Isso! E que ficou épica a versão, cara! Muito louco! Muito louco! Puta que tesão! E os jogos são divertidos pra caralho, né? São! E no mesmo gancho tem o Burnout! Que também vem na onda do Need for Speed! Exato! Mesmo estilo de jogo que também não é... Não é simulador! E daí... Burnout tem... Franz Ferdinand! Ramones! Oh! Tem Ramones, cara! Lembrei de uma agora! Burnout também tem uma... É uma série também! E tem o Burnout Paradise! Tem! Que é... Tudo... Paradise Island! Do Guns... Do Guns N' Roses! Eu tenho esse, cara! É? Eu sei! E daí também tem... Chemical Romance! Follow Boys! Que puta que tesão! Yellow Card! É! Pennywise! Bom... Esse que você fala, né? É, esse eu falo! Esse é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida! Nossa! Quando eu ia na casa dele... Principalmente por causa da teoria sonora! Tem muita banda... Um Tony Hawk... Que eu fui conhecer através do jogo! Sim! Eu também! Literalmente! Goldfinger! É uma banda velha pra caralho! E eu só a conhecia através do jogo! Bom... A gente jogava o primeiro... O primeiro... O primeiro Tony Hawk! Então... Playstation 1! E eles faziam... E é interessante porque assim... Muito antigamente os jogos tinham 4, 5 músicas! Meu! Dos jogos do Tony Hawk tem 20, 30 músicas dependendo do jogo! É! E só pedreira, velho! É Ted Kennedy! É Rage Against the Machine! É Rage Against the Machine! É Rida Radio! É Rida Radio! Cara, eu lembro que estourou essa música nessa época! É! Foi na rádio! Tem um... Tem um dos Tony Hawk que a abertura é Ace of Spades! Aham! Cara, pense! O dia que eu cheguei... Tipo, eu fui lá nas Pro Games comprar o jogo... Eu cheguei em casa tremendo assim! Tipo, enfiei o jogo e começou... E eu sempre assisto a abertura, né? E eu sempre assisto a abertura, né? Tipo... Tanto pulo no sofá, assim... Nossa, velho! E Man Religious! Em CDC! Metallica! Metallica! Rolling Span! Tem também a música... Músicas da banda que vocês já pediram recentemente, inclusive... Do Lamb of God! Ah, verdade! No jogo do Tony Hawk! Não sei qual das versões agora... Eu acho que é o Underground 2! É um dos mais novos, assim, né? Agora, outro jogo que agora eu joguei bastante... Isso é verdade! E que eu gosto muito! E que eu passei a me apaixonar por uma banda que toca no jogo... E que demonstra a idade! Demonstra a idade! É o Road Rash! What? Road Rash! O Road Rash! Tinha Mega, né? É! Mas eu jogava no computador! Então foi um dos primeiros jogos, assim, desses gêneros... Que eu jogava caralho! Tem várias bandas lá! Muita banda que hoje em dia, assim, nem acho que existe mais! Mas foi lá que eu conheci uma banda... Que é o Soundgarden! Cara, tem duas músicas de Soundgarden no jogo... E são fantásticas! É All Shine e Rusticate! Putz caralho, assim... Jogar um joguinho de moto! Que é uma pancadaria! Cara, os caras de moto sempre chutando neguinho! Tem uns correntes que ficam dando correntado na galera! Caralho, velho! Nossa, muito louco aquele jogo, cara! Na onda de jogos de computador, também... Na mesma época, digamos assim... Tinha muitos jogos do estilo... Adventure, que a gente fala que é o point and click, assim... Tinha um jogo de rock, que tinha músicas de rock, com temática de motoqueiro... Chamada Full Throttle! Que eu fechei várias vezes! No final eu pego ele e lembro do quarto que fecho hoje! Cara, esse jogo... Meu irmão adorava esse jogo! É bem louco isso, mas... Eu ficava sentado do lado do meu irmão, assistindo ele jogar! Eu adorava ver ele jogando esse jogo! E é muito legal! A história é fantástica! É muito legal! É sobre motoqueiros, uma briga de motoqueiros... E aí rola um crime e tal... E a banda que toca, o tema principal do jogo, é mais conhecida, assim... Pelo menos pelos brasileiros em geral, não é muito conhecido... A gente não sabe como... Já que a música é leve! Mas é fantástica a música! Eu não sei como as pessoas não conhecem essa banda! Que era muito legal! E, sinto muito, mas é a melhor trilha sonora de jogo de todos os tempos! Um dos melhores jogos de todos os tempos! Exato! Rock'n'Roll Racing! Fantástica! Eu sei que vocês não jogaram! Eu sei que vocês... No vídeo do Sepultura, a gente perguntou lá que idade tem o pessoal... Cara, tem uma galera com menos de 18 anos! Quando esse jogo foi lançado, você não era nem nascido, hein? E pensa assim... Uma trilha sonora, cinco músicas! Só cinco! E é o suficiente! Cara, mais do que o suficiente! É o suficiente pra fazer a gente começar a gostar de rock! Pense nisso! Pense nisso porque... Eu comecei a ouvir hard rock, né? Porque o tema é bem mais hard rock que psicodélico! Então é... Paranoide do Black Sabbath! Highway Star do Deep Purple! Peter Gunn do Humancine! Uma versão do Emerson, Lake and Palmer! Bat to the Bone! George Thugwood! E o clássico do cinema! Port of the Wild do Sepp and Wolf! Que é do filme Easy Rider! E que também toca num outro jogo! Que é agora! Que é o Tukinukin 3D! É verdade! Que o cara estica... Os personagens se param na frente de uma tela de cinema, assim... Pega o teu microfone... Você pode cantar a música, ele canta tudo errado! More to be... É muito real! Que batalha! E tem uma coisa, né? A versão Mega Drive desse jogo tem uma música a mais... Porque o cartucho cabia um pouquinho mais de informação... Greater Love do Golden Earnings! A gente não ouvia muito que ele não tinha... A gente jogava Super Nintendo! Isso é uma das coisas que começou... Que era uma conexão que eu tinha com ele, tá ligado? Nós dois tínhamos Super Nintendo! Nós dois jogávamos videogame direto! Nós dois gostávamos de rock! E a gente estudava junto! E a gente estudava junto! E daí a gente jogava Rock and Roll Racing junto! Isso me lembra o seguinte também! Me lembra um outro jogo! E também tem trilhas mais de rock! Só que as músicas não são de bandas! Elas foram compostas... É um jogo que é inspirado também no mesmo estilo! Ou seja, na mesma plataforma do Rock and Roll Racing! Mas é inspirado no desenho animado da época! Que chamava-se My Spike From Mars! Tinha desenho animado, né? Isso! Os motoqueiros! Os motoqueiros! Era o mesmo estilo! O mesmo estilo de jogo! De comida e tal! Eu só assistia o desenho! Quando eu joguei o jogo! Eu já joguei o jogo! Aloquei uma vez! A Game & Tech faz a game! Seu pepe! Tem um outro jogo que eu lembrei agora! Que é mais recente! É do Playstation 3 e tal! Que é com aquele ator, o Jack Black! Que faz Escola do Rock! E vários outros filmes aí legais! Que a gente já comentou em outros vídeos! Ah! Ele tem a banda! Tenacious D! Então ele tem um jogo chamado Brutal Legend! Que eu joguei! É muito legal! E ele mistura um pouco de jogos de ação! Com um pouco de Guitar Hero! Que umas cenas de jogos que você... Um jogo que você tem que tocar que nem Guitar Hero e tal! Ele vai pro mundo do Rock! Basicamente! E daí tem um monte de personagens do jogo que são músicos! Tem o Oza! Tem o Leme! Tem uma corrada de caras lá! Tem os Edbanger que são os vilãozinhos que tem que botar na cabeça em você! Tem uma parte que você tem que armar uma teia de uma aranha no X lá! Pra você arrumar o baixo do Leme! Colocar a corda no baixo do Leme! É muito doido! É bem legal! Bom galera! Essas são algumas trilhas sonoras de games! Talvez valem a pena vocês darem uma olhada! Eu sei que vários de vocês devem jogar videogame! Cara! Procurem esses jogos! Os que vocês já jogaram! Com certeza! É! Os que vocês não jogaram! Vão atrás! Vale a pena! Lembre de dar um like no vídeo! Inscreva-se no canal! Isso! E compartilhe o vídeo também! Ajuda muito! Ajuda muito! Procure a gente nas nossas redes sociais! Facebook, Twitter, Instagram... Vê o vídeo da semana passada! E... Até a semana! Até a semana que vem! RAAAAAAA!